Eu estou muito à vontade para falar sobre esse tema, porque fui eu que convidei, pela primeira vez, o sindicato Sindicórdas para participar do congresso. Ah, tem um sindicato perfeito. Tem um sindicato deles próprios, que sentam com as associações dos blocos para negociarem. E eu levei para o congresso do Carnaval, foi aí que começou essa mobilização para a gente tentar ter um entendimento. No passado não tinha muito problema, a gente sentava e discutia um valor e todo mundo aderia. O que é que está acontecendo? Como o doutor Hermes falou, a fila do Carnaval tem se reduzido em detrimento da questão do camarote. Então, cada ano é menos bloco, cada ano menos patrocínio. Os patrocínios estão indo para a televisão, para a prefeitura, que é a dona do solo, e para os camarotes. Os blocos estão fazendo um esforço muito grande para sair. Tanto isso é verdade, que o doutor Hermes acabou de falar, que o município e o estado, ou seja, Bahia Tô se saltou, está pegando o espaço, está aproveitando esse espaço vazio, que não tem mais bloco, e colocando trios independentes para cobrir esses espaços vazios, que antes era do bloco. Não tinha espaço vazio. Não tinha espaço vazio. Não tinha espaço vazio. É sempre um valor assinando a carteira, porque o Ministério do Trabalho, inclusive a inovação de nosso hoje ministro Alberto Balazeiro, instituiu que haveria assinatura da carteira, mesmo provisório, a concessão da alimentação, das luvas e do aparelho audimétrico, que é aquele aparelho que evita aquele som do trio adentre na audição da pessoa. Então, esse ano que está havendo a pobreza. Os blocos não estão arrecadando, não tem patrocínio, não recebe direito de imagem, não recebe direito de arena, não recebe nada. Então, para tentar resolver, estão oferecendo um valor que eu considero, inclusive, irrisório mesmo. Perfeito. Mereciam mais. Na época que Lessa era secretário de serviço público, que é nosso amigo ele, ele sensibilizado com um filme que nós passamos no Congresso, chamado A Lata, que mostra essa situação, essa questão de pobreza, daqueles que puxam a corda. Lessa preparou um centro para atender todos os familiares desses cordeiros e daquelas pessoas que trabalham na rua. E foi muito bom, o valor até foi um valor razoável. E o que é que acontece? Hoje, nós não temos mais aquela condição que se tinha antes de pagar melhor. E aí o cordeiro está chateado porque está recebendo menos, mas os blocos também não estão vendendo nada. Não estão vendendo nada, porque está com muita dificuldade. Por isso a interferência que eu dizia. É, a impressão que muitas vezes a gente tem é que, por vezes, o artista, em vez de correr o risco de colocar o bloco na rua, ele prefere até vender o show dele ali, né? Em cima do trio. Em cima do trio, ou para a prefeitura, ou para o governo, ou para algum patrocinador. E não correr o risco. Ele vai ganhar aquele valor fixo, mas ele não vai correr o risco. Risco nenhum. E ele vai manter a imagem dele porque, um outro movimento, né? São os artistas querendo sair no trio para ter uma exposição na mídia. Exatamente. Porque também, quando você fica tocando só no camarote, você está fazendo ali shows privados e você não tem a exposição que o carnaval proporciona. Mas, você falou aí do Conselho Municipal do Carnaval. E até para a gente entender também, como é a formação desse conselho e qual o poder desse conselho, né? Conselho e prefeitura. Até onde vai o poder do conselho? Qual a competência do conselho na administração do carnaval? O conselho foi criado a partir de uma reivindicação dos carnavalescos no Congresso do Carnaval. O conselho, ele é deliberativo, ele não é consultivo. Ele delibera sob a festa.